Tem alguém aqui no esgoto! Ai, não! A gente não é Nutella! A gente não é... É Raiz! A gente tava procurando... A gente tava procurando Nutella pra você matar, meu amigo. Ah, entendi. Tudo bom, tudo bem. Pois é, a gente tava procurando os Nutella. Nós jogamos juntos, né? Vamos se abraçar. Abraça, abraça, abraça. Abraça, abraça. Os mano Raiz, os mano Raiz. Pistola, por que tu não atirasse nele, menino? A gente podia ter ganho isso aqui. Mas na verdade, vamos atrás dele. Nutella, Nutella! Tá aqui no esgoto, sai pra lá, vai lá. Aqui, ó, aqui, ó. Calma que eu entabei. Tu atirou em mim! Mas tem um barulho de... Eu atirou errado! Ah é, você... Ah é, você atirou errado? Meu querido, tava dentro dele, que eu queria... Ele atirou em mim! Ele atirou em mim! Ele atirou em mim! Ele atirou em mim! E aí E aí Ele atirou em mim! Obrigado.